Fala, boludos! Tudo bem com vocês? É claro! Eu e a Camirinha estamos aqui para um desafio de... Jogo da velha! Legal! E como é que vai ser essa brincadeira, Ká? Explica pra galera! Tem embaixadinhas dos dois lados, uma fica de um lado, outra fica do outro, e tem que passar a bola dentro do círculo. Bem louco! E à medida que foi passando a bola dentro do círculo, você vai formando o jogo da velha. Ah, bom! Três joguinhas? Isso, três joguinhas. Se a bola bater e voltar, a bola é da outra pessoa, certo? Então é isso, vamos lá para o jogo. Se inscreve no canal, deixa seu like, segue a Camilinha no Instagram, que tá aqui, ó, e a Raquel Freestyle. Vamos lá, galera! Nem tava feio, pode voltar! Vamos lá, galera! Vai, então! Errou! Já é minha, já. Ele tá acertando o meio. Errou! Zero é zero, por enquanto. Opa! Passou, né? Um pra cá. Errou! Uma. Errou! O meu, o da cá. Hum, só tá no verde. Errou! 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 Agora, se eu acertar aqui, eu ganho. Então, ela não pode acertar o verde. Vamos lá. Vou fechar essa nega dela. Tô vendo, vocês tão vendo, né, que ela vai fechar. Errou! Minha chance, boludo, minha chance de começar com um a zero. Errou! 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 Oh, cacete! Vai ficar agora. Olha aí. Só de sonho. Errou! Errou! Muito forte. Passou. Passou. Passar no meio eu ganho, hein? Errou! Se passar lá em cima eu ganho, hein? Errou! Perde de novo. Eu tenho que acertar lá em cima. Oi, cadê a Camilinha? Não sei. Ó, vai no Instagram. Kavilas. Que vocês vão ver Camilinha dançando. Dedicada a Raquel Freestyle. É isso, gente. Gente, deixa o like. Porque, ó. Tô zoando aqui. Obrigada pra você que assistiu até aqui. Se inscrevam no canal. Deixa o like aí, boludos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!